Agora uma boa notícia na área da segurança pública. Todos os índices de criminalidade apresentaram queda nos primeiros oito meses do ano. Caiu o número de homicídios nos municípios mais violentos, assim como o roubo de veículos. Os números foram divulgados nesta quinta-feira pelo governador do estado em exercício. Uma vez por mês, representantes de todos os órgãos de segurança pública se reúnem para avaliar os índices de criminalidade nos 18 municípios mais violentos do Rio Grande do Sul. Essa troca de informações faz parte do programa RS Seguro, que tem o objetivo de reduzir a criminalidade. De janeiro a agosto, houve queda nos homicídios. Foram quase 400 mortes a menos do que no mesmo período do ano passado. O governador em exercício destacou também outra queda significativa. A questão do roubo de veículo, por exemplo, comparativamente com o mesmo período do ano passado, mais de 3.542 veículos a menos roubados nesses oito meses do ano de 2019. Praticamente nós reduzimos todos os 16 indicadores, que são aqueles que nos inspiram, que fazem através deles a gente gerenciar a segurança pública do estado. Todos eles reduziram. Durante o encontro foi divulgado uma redução histórica de 61% nos homicídios em Porto Alegre no mês de agosto. Foram 16 casos este ano e 42 assassinatos em 2018, o que não acontecia há 10 anos. São realizadas reuniões nos municípios entre as forças de segurança. A chefe de polícia destaca que o grande mérito dessa redução dos crimes no estado é a integração das instituições. Hoje tivemos uma reunião dentro da Polícia Civil com todos os delegados regionais, os delegados dos municípios, fazendo um briefing para essa grande operação, para essa grande encontro, essa grande reunião aqui dentro do Palácio Piratini. E todos foram unânimes em dizer como melhorou esse acesso aos dados também que a Brigada Militar tem. Muitas vezes não se conhecia sequer os peritos daquela região a quem a gente hoje tem acesso e tem uma integração maior. O crime que teve menor redução de janeiro a agosto deste ano foi o feminicídio, apenas 9% de queda.